É uma honra colocar aquela camiseta. É algo importante para mim, para a minha vida. Eu sou Márcia. Eu sou uma ativista. Os problemas que as raparigas enfrentam aqui em Moçambique são vários. Casamentos prematuros, gravidezes e as doenças. Nós, os ativistas, temos a função de ajudar, intervir nessas situações. Na minha escola, eu dou palestras. Eu tenho um grupo de 12 raparigas. Tento esclarecer as dúvidas, conversamos de tudo. Porque muitos não aprendem nas casas. Têm receio de conversar com os pais e aprendem mais na escola. Eu, hoje, estive com o meu grupo de raparigas, ensinei-lhes como usar o preservativo feminino. As raparigas de hoje em dia têm na mente que, já que têm o dio, o implante, tomam a pílula, acham que já estão salvas. Eles devem saber que isso não é as protestas doenças. Uma vez, ela começou a ser ativista e ela, primeiro, escondeu. Então, procurei saber, afinal de contas, o que é que se trata contigo. Ela disse que é para eu gostar de ver a rapariga contra a violência, contra o casamento prematuro e livre das doenças. E eu fiquei satisfeito. Os meus pais apoiaram-me ao ser ativista. O papá acordava-me todos os dias para a formação. Sempre teve força suficiente para me recuperar, para me meter no caminho certo, para lutar, lutar por minha vida. Ele é tudo. É muito importante ter o primeiro conhecimento que eu tenho. Eu já sei que devo decidir quando, como e com quem fazer a minha família. Ajudando aos outros, eu sentirei vontade de aprender mais. E assim o conhecimento vai crescendo. Eu acho que muita coisa vai mudar, porque nós, os ativistas, estamos a trabalhar. Eu acho que nós estamos a trabalhar.